A plataforma Iemanjá é uma estrutura com mais de mil toneladas que vai trabalhar no rio Pericumã para a construção dos pilares que fazem parte do bloco para a construção da ponte central Bequimão. Começa o deslocamento aqui agora da ponta da espera e deve chegar no domingo, no máximo segunda-feira. Então na próxima semana nós já vamos começar o trabalho dessa etapa importantíssima da obra, já que nós fizemos o aterro de conquista, trabalhamos as margens do rio e agora vamos trabalhar em água. É uma estrutura complexa, bem equipada e que atende a todos os requisitos da Marinha do Brasil. Com essa iniciativa, a administração Flavidina cumpre mais essa etapa para realizar esse grande sonho da população da Baixada Maranhense e de todo o estado do Maranhão, que é a construção da ponte central Bequimão. Vamos continuar o trabalho para que dentro em breve essa obra seja concluída, inaugurada, promovendo o desenvolvimento econômico e social do nosso estado. E aí